Tudo começou com o memorando de entendimento das instituições, governo do Estado, Federação das Indústrias, Universidade e o próprio Complexo do PECEM, assumindo o compromisso de apoiar qualquer investidor que se interessasse em desenvolver o seu projeto aqui no Estado. Então, o significado de você ter na Universidade um laboratório dedicado a esse tema é de uma importância fundamental, porque, com certeza, eu sei que a Universidade já está desenvolvendo vários projetos direcionados para esse segmento, mas com a vinda das empresas que vão desenvolver atividades nessa área, o apoio de um laboratório com inúmeros pesquisadores qualificados, como temos aqui na Universidade Federal do Ceará, é de um significado importantíssimo. Legenda Adriana Zanotto